Música O café comunitário Ote Café, realizado pela comissão organizadora do Projeto Oasis, contou com a participação de muitos voluntários. Já passamos do limite de inscrições, ontem mesmo a gente estava vendo as inscrições, já estamos com mais de 400 inscritos, o limite era 300, então a gente está colocando o pessoal na lista de espera, então tem muita gente querendo participar e querendo ajudar, isso é muito bom. Os voluntários tiveram a oportunidade de conhecer os locais que serão transformados no Hospital da Baleia nos dias do mão na massa. Aqui a gente vai elaborar as maquetes, fazer com que seja possível os sonhos, então todos os voluntários aqui hoje vão fazer maquetes do sonho que eles apresentaram para ver se é viável ou não essa realização desses sonhos. Então toda a logística do Oasis, toda a metodologia, a gente vai tentar replicar hoje através de dinâmicas para que a organização do Oasis seja concluída no mão na massa. Mudar o mundo brincando é o lema do Oasis, por isso amanhã foi bastante descontraída, com danças e conversas. O Oasis para mim é um dos melhores momentos do ano, a gente vem aqui, é uma energia bacana, todo mundo vem desprendido de qualquer ideia do que pode acontecer e tenta trabalhar conjuntamente, partilhar o sonho para poder conseguir alcançar um resultado melhor, realmente causar um impacto positivo naquele local, que permite uma continuidade do trabalho pelas pessoas que vão ser impactadas por ele. Então é uma oportunidade de desenvolvimento profissional, porque você vem aqui, você trabalha em equipe, você desenvolve várias competências, é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, porque você realmente tem que abrir mão. Cara, eu estou aqui, eu vou fazer o que precisa para conseguir realizar esse sonho, porque esse sonho é meu também. Os parceiros do projeto fizeram questão de entrar na brincadeira também. A Coral vai estar junto no Oasis, junto com essa ação, coordenando o pessoal de pintura, ela vai estar treinando, ela vai dar um treinamento sobre como preparar a superfície, como preparar as tintas e coordenar esses serviços de pintura. Ela vai doar as tintas, vai doar os materiais de pintura e o material de segurança para que esse serviço seja realizado da melhor forma. O World Café é uma das etapas que antecedem os dias do mão na massa. Para mais informações, acesse www.oasisanima.com.br E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma